Você valida minha existência, Marcos Mion emociona ao compartilhar relatos sobre o filho Romeu, apresentador passou 10 dias sozinho com o rapaz. Marcos Mion compartilhou um relato sobre seu filho, Romeu, que possui transtorno do espectro autista, e emocionou o público. Você valida minha existência, Marcos Mion emociona ao compartilhar relatos sobre o filho Romeu, apresentador passou 10 dias sozinho com o rapaz Marcos Mion compartilhou um relato sobre seu filho, Romeu, que possui transtorno do espectro autista, e emocionou o público. Marcos Mion emocionou o público que o acompanha no Instagram, neste domingo 15, ao fazer uma declaração a respeito do filho mais velho, Romeu, que possui autismo. O apresentador do Caldeirão afirmou que o rapaz foi o maior presente que a vida lhe deu e contou como foram os dias em que passou sozinho com o filho enquanto a esposa viajava com os outros dois filhos do casal. Um filho autista foi o maior presente que Deus separou para mim. Acabei de passar quase 10 dias só com Romeu, enquanto Suzana foi esquiar com o Tefo e Doninha. A sensação é uma só, conexão. Eu tenho um filho de 17 anos, vai se tornar maior de idade esse ano, que sente o amor, a necessidade e a conexão de um filho de 7. Isso abre um mundo inesperado para uma relação entre pai e filho. É mágico, começou ele, que disse ter encontrado uma colega de Romeu no aeroporto em um voo de volta para São Paulo. Ela estava viajando sozinha. Mion recordou. Quando entendi que ela estava sozinha, me veio um instinto paterno de querer cuidar dela, checar se ela estava com tudo em ordem, se tinha dinheiro ou passaporte. Aí me deu um clique. Você já tem 17 anos, né? Romeu vai viajar sozinho? Ele vai ter o cognitivo para conseguir lidar e se regular com um aeroporto lotado, barulhento, voos mudando de gate, como esse que estamos, funcionários de aeroporto mal-humorados e grosseiros, aqui nos Estados Unidos quase 100%. Não, ele não vai. Ele nunca vai conseguir viajar sozinho. E sabe o que eu sinto? Me sinto importante. Me sinto um guardião de um anjo. A voz e o facilitador das vontades do meu filho. Isso para um pai é validar sua existência, frisou.